É o que acontece com essas práticas. E se uma deidade, se um exemplo é o suficiente para você, ok, você pode escolher essa deidade e fazer somente essa prática, precisa fazer prática para todas elas. Ele novamente diz, e por quê? Porque é como remédio, é exatamente a mesma coisa e você tem exatamente o mesmo resultado. Além disso, os senchenbins estão sendo full de deletions em seu mente. Não só um deletion, há mil e mil deletions. Porque esses deletions causam, você sabe, nós podemos nos dar sufrimentos. Nós podemos nos resolver de muitas deletions em nosso mente, Então, é por isso que muitos deíticos têm muitas delusões, não só uma, mas milhares de delusões na mente. Isso causa o surgimento do sofrimento. E nós nos sentimos livres justamente devido a essas centenas de delusões. Obrigado. 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 For example, we have impure six elements, six elements, and then also the six senses, sense faculties. These are impure, and our impure like six elements or six senses faculties transform into pure six elements, pure six senses faculties transform into. Then the essence of the sense, like transform into deities, and then different form of deities surrounding or, you know, together, many. So, like, we have a, you know, six elements, six elements, you know? No, 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 six, six. Six or five. Five, six. Aggregate. If you don't know, like earth element, water, fire, wind. Like space, six, if you make the consciousness. There's different, different, how to say, impure, different way of purifications, different language, different entrance. So, that's why, also, six senses faculties. Okay. Respondendo, nessa mais específica que você perguntou, ele fala respeito da impureza dos seis elementos, assim como os seis sentidos, as seis faculdades, e como transformar essas impurezas em coisas puras. Nós temos, por exemplo, a forma da deidade. E, significando, né, ela tendo os seis elementos, por exemplo, a árvore, o vento, o espaço, é uma forma, ela mostra, ela demonstra como transformar, a forma diferente como transformar impureza em pureza. E isso, nós temos isso em diferentes linhagens, em diferentes tantas também, por isso que há, às vezes, várias tantas com a mesma figura. Um, there is, um, how do you say, taksha, taksha, taksha means, uh, peer, uh, purification. Pura diversão de acción, e purificação de acción, e purificação de acción, e de diferente, tipo assim, ativite, são diferentes, tipo de ativite, São diferentes, tipo de ativite, de diferentes, tipos de ativite, três識, são diferentes, tipo de ativite, por isso que nós temos, muitos detitão diferentes formas de ativite, Então, há purificações para ação ou para as ações, purificação das atividades, e por isso tem diferentes atividades, diferentes purificações. É por isso que nós temos diferentes formas de lidar, muitas vezes em uma só. Ok, se você tiver uma pergunta, talvez na próxima sessão, porque nós devemos parar agora. Ok, se você tiver uma pergunta, por favor, na segunda questão, que nós precisamos dar uma pausa agora. Vamos. Vamos. Rambuji, muito obrigada por suas perguntas boas. Eu vou te agradecer a todos pelas boas perguntas. Rambuji, muito obrigada por suas perguntas. Chegar na tevalantro, pai, se ver soleno, adroaixo. Gente, só um aviso do Lama Tati.